Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje. Essa semana continuamos a falar sobre dividendos. Eu vou aproveitar para responder a dúvida do Paulo, que chegou para o meu WhatsApp. Ele me pergunta assim, Daniel, se tiver realmente uma crise global que caia muito o preço das ações, os meus dividendos vão cair também? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem também com os amigos, grupos de WhatsApp e ativem também o sininho. A gente começa depois da vinheta. Bom, pessoal, para a gente falar se os dividendos vão cair ou não, a gente vai olhar as bases lá de 2008, quando teve uma crise sistêmica no mundo todo. Mas antes da gente mostrar alguns exemplos de empresas, umas que caíram e outras que não caíram, eu quero lembrar a vocês dois pontos importantes para todo mundo que quer investir com base em dividendos. O primeiro dos pontos que está aparecendo aqui na tela é que os dividendos nada mais são do que uma parcela do lucro da empresa. Então, se o lucro da empresa cair muito, os dividendos tendem a cair muito. Se o lucro da empresa cair pouco, os dividendos da empresa tendem a cair pouco. Assim como alguns negócios são mais resilientes, e se os lucros subirem, mesmo o preço da ação caindo, os dividendos tendem a crescer também. A segunda coisa que é importante a gente citar é que os dividendos, eles são a parte do lucro que não fica retida na empresa para novos investimentos. Então, vamos imaginar, por exemplo, o cenário de hoje. O mundo de hoje, Brasil, pelo menos o Brasil de hoje, a gente tem taxa de juros na menor histórica. Então, hoje é muito barato para a empresa captar recursos com dinheiro de terceiros. Então, é muito fácil, é muito barato para a empresa chegar e pegar um empréstimo, por exemplo, no banco, emitir umas debêntures, fazer coisas desse tipo. Se tiver uma crise, começa a sair dinheiro do Brasil, o dólar vai a R$5, 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 aí precisa gastar reserva cambial para conter a alta do dólar, mesmo assim a alta do dólar acontece. Então, o que acontece? O Banco Central provavelmente vai ser obrigado a subir os juros, até porque esse dólar maior vai trazer alguma inflação, nem que seja no preço da gasolina, que aumenta tudo. Então, se isso acontecer, as taxas de juros começam a ficar maiores e os empréstimos começam a ficar mais caros. Então, deixa de ser interessante para a empresa captar recursos com terceiros e passa a ser interessante para a empresa usar parcela do lucro dela retido, ou seja, ela paga menos dividendos e ela acaba usando mais lucro retido para novos investimentos. Além disso, em um cenário completamente avesso, em uma crise realmente sistêmica, se ela for muito forte, como foi a de 2008, existe uma extinção do crédito. Nem mesmo o banco quer emprestar, porque ele tem dúvida com relação ao futuro, mesmo o cara que era o melhor pagador do mundo, pode ser que ele não tenha condições de pagar. Então, o banco também fica com medo de fazer esse empréstimo e depois, mesmo aquele cliente que é considerado AA na carteira de crédito dele, ter um calote, ter uma futura inadimplência. Então, é importante focar nesses três pontos também, que são pontos que podem fazer o dividendo cair de forma, pelo menos, pontual, enquanto a crise estiver acontecendo. Então, eu peguei aqui alguns exemplos. Eu primeiro vou mostrar o exemplo da Renner, que eu acho que é um dos melhores exemplos que a gente tem para mostrar pelo seguinte. Se a gente pegar essa planilha aqui, a gente vai ver que em 2005, a Renner pagou 65 milhões de dividendos, 82% do lucro dela foi pago em dividendos. Em 2006, 74 milhões, subiu um pouco, 75% do lucro. O lucro subiu mais, ela diminuiu o percentual. Depois, em 2007, 116 milhões. Olha o que aconteceu em 2008 com a crise sistêmica. 45 milhões e ela pagou o mínimo, 25%. Por que isso aconteceu? Porque ela não sabia se ela ia conseguir captar recursos no mercado. Então, ela segurou aqui em torno de 100 milhões de reais para ela poder continuar com o projeto dela de expansão. E isso funcionou. No ano seguinte, já foi 142, depois 231, 252, 266 milhões em 2012. E depois, ela baixou para o payout atual de 40%. E aí, 163 milhões. Hoje, ela já paga mais, muito mais do que esses 266 milhões. Mesmo com o payout de 40%. Agora, o que é interessante a gente observar é que os dividendos aqui caíram muito. Caíram de 75% do lucro que é distribuído para 25% de 2007 para 2008. Caiu de 116 milhões para 45 milhões. Só que, na hora que você divide o dividendo pago pelo valor da ação, está mais ou menos parecido. A 2,7% e 2,4% que é o yield. Então, a ação caiu a mesma quantidade do valor dos dividendos. Então, aquela pessoa que comprou aqui, ela recebeu 2,7% do valor da ação. Se ela resolveu pegar o dividendo e comprar mais outro lote aqui, ela recebeu 2,4%. Então, o yield ficou parecido. Isso eu também queria falar para vocês. Agora, eu peguei outros exemplos também. Outro exemplo que eu até peguei semana passada, que foi o da Itaúsa, que ela distribui dividendos já desde 1998, 1997. A gente mostrou que subiu 40 vezes nos últimos 20 anos esses dividendos. E a gente vê aqui que, em 2008, ela pagou 0,36 por ação, ou 1,415 bilhão. Ela fez o ajuste no apagamento de 2009, por causa da crise. Então, em 2009, ela acabou pagando 1,232. Se você olhar no gráfico, você vai ver que as ações caíram 40%, 50%, 60%. Aqui, os dividendos caíram só 15%, 20%. Outro exemplo que a gente tem aqui também é a Ambev, por exemplo. A Ambev, ela tem aqui, dividendos, juros sobre capital próprio e recompra de ações nesse gráfico. Se você somar o dinheiro que retornou para os acionistas, direta ou indiretamente, você vai ver que caiu de 4,8 milhões para 3,5 milhões e 3,3 milhões nos anos de crise. Quer dizer, de novo, as ações caíram 50%, 60%, mas o preço delas caiu menos, caiu uns 30% aqui. Se você excluir a recompra de ações aqui, o dividendo ou juros sobre capital próprio da Ambev, inclusive, subiu. É engraçado, mas ela considerava que as ações estavam baratas em 2006, 2007. E depois, 2008, 2009, 2010, ela preferiu focar em crescimento por causa da queda de preços no mercado. Então, quer dizer, ela aproveitou o mercado mais barato para fazer esse crescimento aqui. Então, também é interessante, porque essa crise trouxe uma oportunidade para a Ambev. E uma forma de você se proteger dessas nuances que acontecem é a seguinte. É você investir em empresas que têm no estatuto dela um mínimo obrigatório de distribuição de dividendos. Então, se o lucro da empresa não cair, a empresa vai ter que, pelo menos, distribuir esse mínimo. Um caso, por exemplo, é o da Odonto Prev, que tem aqui no artigo 29 dela, que os acionistas terão direito a receber em cada exercício, a títulos de dividendos, um percentual obrigatório de 50% sobre o lucro líquido do exercício, com alguns ajustes que não vêm aqui ao caso nesse vídeo de hoje. Então, quer dizer, nesse caso aqui, se a Odonto Prev continuar subindo o lucro dela, no mínimo, ela tem que pagar 50%, o que limita a redução dos dividendos que ela pode fazer em um cenário de crise. Eu imagino, pelo menos, que uma empresa ou empresas que comprem plano dental e etc., eu não imagino que elas vão abrir mão do plano dental tão facilmente assim dos funcionários em um cenário de crise. Pelo menos essa é a minha visão. Eu imagino que a Odonto Prev continuaria, por exemplo, ter lucro, e como ela tem esse limite no estatuto dela, não vai dar para acontecer aquilo que aconteceu com a Renner de cair de 75% para 25%, então seria uma forma de proteção. A Odonto Prev foi só um exemplo aqui, existem inúmeras outras empresas com percentual mínimo obrigatório no estatuto, então basta você ir no estatuto de cada empresa e procurar esse tipo de empresa. Enfim, gente, queria aproveitar e agradecer a todo mundo que está assistindo esse nosso vídeo, queria também agradecer a pergunta do Paulo, foi bem interessante porque a gente pôde analisar o que aconteceu no passado, aproveitar para dizer para vocês que todos esses estudos de dividendos, fundos imobiliários, cupons de tesouro direto e etc., a gente tem com estratégias, inclusive, de como alocar no momento certo no nosso curso de geração de renda, mais informações estão aqui embaixo na descrição, e também queria lembrar vocês que na nossa área de membros a gente encontra análises de várias empresas, empresas, só vocês clicarem aqui embaixo, área de membros.dicadehoj7.com Muito obrigado a todos, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.